Vai-te embora Melga Maldita Melga que anda sempre atrás de mim Não sai daqui, não sai daqui Faz-me lembrar muitas pessoas que eu conheço Eu logo esqueço, eu logo esqueço Há tanto inseto já em vias de extinção Mas este não, mas este não Aqui as melgaças cada vez existem mais E são mortais, e são mortais Vai-te embora Melga vai Vai-te embora Melga vai Vai-te embora Melga vai Não me piques aqui, não me piques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Não me piques aqui, não me piques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Vai-te embora Melga vai 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 Vai-te embora Melga vai 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 Maldita Melga sempre à procura de mel Ou de papel, ou de papel Por isso mesmo trago uma coisa escondida O inseticida, o inseticida É que o mata-moscas com as melgas já não dá Só bomba cá, só bomba cá Maldita melga que me faz andar à tua Na mororoa, na mororoa Vai-te embora melga vai Vai-te embora melga vai Vai-te embora melga vai Não me piques aqui, não me piques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Não me piques aqui, não me piques ali Ai que grande comichão que eu agora senti Vai-te embora melga vai Vai-te embora melga vai Vai-te embora Melga, vai Vai-te embora Melga, vai Melguinha vai-te embora Vai-te embora Melga, vai